Oi, estudante da EJA, estágio 5, tudo bem? Eu sou a professora Simone, do componente de História. Vou conduzir vocês hoje numa aula bem especial sobre revoltas sociais na Primeira República. É uma aula que vai falar um pouco até do presente. Vixe, Pró, tá falando lá da República, lá do início, de 1889 até 1930, mas vai chegar até os dias de hoje? Em algumas comparações, sim. Vamos descobrir o que a gente vai aprender nessa aula? Então, eu destaco nessa aula quatro revoltas importantíssimas desse período para entender, inclusive, algumas relações nossas de brasileiros dos dias de hoje com a nossa cidadania, com o exercício dela. E aí a gente vai falar aqui das chamadas revoltas messiânicas, que são revoltas que têm características religiosas e que refletem alguns problemas sociais da nossa história. A gente vai falar de uma das principais revoltas de combate ao racismo no Brasil, que foi a Revolta da Chibata, que aconteceu dentro da Marinha Brasileira, no momento em que os marinheiros se revoltaram com os castigos físicos que eles sofriam e que ainda lembravam a escravidão. A gente também vai falar da Revolta da Vacina, que é algo muito parecido nos dias de hoje, vem acontecendo em relação à Covid-19. E também de movimentos chamados de tenentismo e outros movimentos urbanos que aconteceram no país naquele momento da nossa história e que refletem como a nossa cidadania foi construída. O que é ser cidadão? E está relacionado aí com essas histórias que vou trazer aqui nessa aula para vocês. A gente vai conhecer um pouco do contexto histórico daquela época e do porquê que essas revoltas acabaram acontecendo. Bom, a Primeira República compreende os anos entre 1889 a 1930. Nessa chamada Primeira República, também em alguns momentos é chamada de República Oligárquica ou República do Café com Leite, por conta da aliança entre paulistas produtores de café e mineiros produtores de leite que se alternavam no poder, no governo do Brasil e geravam uma série de problemas políticos, econômicos e sociais. Outros acontecimentos que foram importantes nesse período e que vão acabar refletindo um pouco nessas revoltas sociais que a gente vai falar na aula de hoje. que foi a recente abolição da escravidão. Então, assim, a República foi proclamada em 1889, um ano depois da abolição da escravatura. A substituição desse trabalho escravo pelo assalariado, com o fim da escravidão, como agora vai manter o trabalhador? A partir do pagamento de um salário. Com isso, vai vir para o Brasil alguns imigrantes europeus. Peraí, professora, não entendi nada. Não tinha libertado os escravos? Eles agora não seriam esses trabalhadores assalariados? Seria. Se não houvesse o racismo e o preconceito dos primeiros anos. Opa, dos primeiros anos? Vamos refletir? Além disso, as primeiras fábricas, as primeiras indústrias estavam chegando aqui no Brasil, sendo construídas. O nosso país passou por um processo de urbanização muito forte, porque nessa temporalidade aqui que a gente está estudando, ainda éramos um país agrário, mas esse cenário começou a mudar. E aí passamos de agricultores para industrializados. Isso provoca um crescimento desordenado das cidades, gerando ainda mais desigualdades e problemas sociais, como falta de saneamento básico e epidemias, como de febre amarela, varíola e peste bubônica. Essa epidemia aqui vai gerar a tal da revolta da vacina que a gente vai conhecer nessa aula. Vamos seguindo? Quero trazer para vocês essas duas imagens. A imagem que está aqui à esquerda do vídeo relata e demonstra os sobreviventes da Guerra de Canudos, que foram fotografados em 1897, logo após que o Arraial de Belo Monte foi destroçado. Do lado direito, a fotografia é de um grupo de rebeldes do reduto de Henrique Voland, o alemãozinho, que foi aprisionado no povoado Pampaduva durante a campanha do Contestado. Canudos, Contestado. Essas são as duas chamadas revoltas messiânicas que o Brasil teve. São revoltas de caráter social que refletem principalmente a propriedade e a questão das terras no Brasil e também a pobreza no campo. Todas as duas revoltas tiveram líderes com ligações religiosas. A de Canudos é liderada por um beato, Antônio Conselheiro, e a do Contestado por um padre, o José Antônio Maria. Vamos conhecer um pouco mais dessas duas revoltas? Aqui eu até já respondi essa pergunta. Você sabe o que é que elas têm em comum? São essas características. São revoltas que aconteceram no campo, que refletem os problemas do campo e que teve como líderes dois religiosos, um beato e um padre. E quando você ouve essa expressão, messiânico, o que é que lembra vocês? A ideia de um messias, de um salvador, que salvaria aquelas pessoas daqueles problemas que elas enfrentavam. Elas aconteceram durante a República Velha. Mas o que foram essas revoltas e o que elas significam para a nossa história? É o que a gente vai descobrir nessa aula. Começando pela Guerra de Canudos. Aconteceu no interior da Bahia, na cidade de Canudos, entre 1896 e 1897. Liderados pelo beato Antônio Conselheiro, chegou a reunir mais de 25 mil pessoas. A região passava por uma grave crise econômica e climática. Nordeste, sertão, qual é o grande problema climático? A pertinência das secas. O que fazia os sertanejos migrarem para o arraial de Canudos? Havia muita pobreza e a república recém-implantada cobrava altas taxas de impostos. Também era presente grupos de ex-escravos excluídos do acesso à terra e que aderiam ao movimento religioso do Antônio Conselheiro, de que a república era o anticristo e que, se a combatessem, poderiam ter uma vida melhor. Então, essas são algumas das motivações que levaram esses sertanejos a se reunir no arraial de Belo Monte, dando origem aí a Canudos, cidade do sertão baiano. O movimento desses sertanejos assustou aos grandes latifundiários da região, que se uniram à Igreja Católica e pressionavam ao governo republicano para pôr fim ao movimento de Canudos, através de boatos que os revoltosos se armavam para atacar as cidades vizinhas e ir em direção ao Rio de Janeiro destruir a república. Para vocês verem, foi um boato que levou a república a combater os sertanejos de Canudos. Olha aí a origem das fake news. A gente tem que tomar cuidado com esse perigo aí na nossa história, hein? Tal boato foi o suficiente para o governo brasileiro enviar três expedições do exército para combater o levante e foram derrotados, o que assustou o governo republicano, ou seja, as primeiras três tentativas do governo republicano de destruir Canudos acabaram sendo derrotados. Por que, professora? Porque os soldados do exército vinham do Rio de Janeiro, eles não conheciam a região, os sertanejos conheciam, e o conhecimento da região, da geografia do lugar, favoreceu a resistência dos sertanejos. Somente na quarta expedição foi que o governo republicano e o exército da república conseguiu aí vencer os revoltosos de Canudos. O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em quatro expedições militares. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com a destruição total do povoado. Então, assim, foi duramente reprimida essa revolta, que denunciava essas mazelas da pobreza no sertão brasileiro, e que está diretamente relacionada com a história do lugar e essa relação que o Nordeste principalmente tem com as secas, que são fenômenos climáticos periódicos e recorrentes na região. Aqui tem uma foto de como foi o final do conflito da Guerra de Canudos. E aqui mostra alguns sertanejos rendidos pela cavalaria do exército, já em outubro de 1897. Tem alguns romancistas brasileiros que escreveram livros ficcionais, mas que são inspirados nessa Guerra de Canudos. O mais célebre livro que retrata o que foi a Guerra de Canudos é a obra de Euclides da Cunha, chamada Os Sertões, em que ele vai descrevendo nesse livro toda uma narrativa do que ele viu, porque ele veio fazer a reportagem do que era aquela guerra, e a partir dali ele escreveu Os Sertões, representando na sua obra o conflito de Canudos. E aí ele começa o livro dizendo que o sertanejo é, sobretudo, um forte. A outra revolta messiânica que eu apontei para vocês, através da fotografia no início da aula, a chamada Guerra do Contestado, se desenrolou assim. Vamos conhecer. Esta revolta aconteceu entre os anos de 1912 e 1916, nos estados de Paraná e Santa Catarina. A região era marcada por conflitos ligados às disputas de terras entre os dois estados, conflitos sociais e pobreza, que favoreceram ao conflito. Entre os revoltosos, mais uma vez a presença do messianismo fez a diferença. Liderados pelo padre José Maria, organizaram uma comunidade para retomar as terras perdidas durante a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Também, assim como Canudos, romperam com a República, se declararam um Estado independente, e declararam que a lei da República era o próprio diabo. Então, eles faziam essa relação. O mal encarnado era a República e, por isso, precisava ser combatido. Assim como o pessoal lá de Canudos dizia que a República era o anticristo, o pessoal aqui do Contestado dizia também que a República era o próprio mal encarnado na figura do diabo ou do demônio. Desconfiados e com medo deste movimento, alguns coronéis da região avisaram ao governo republicano, que enviou tropas do exército para por fim ao conflito, que resultou em mortes e prisões dos líderes do movimento. O padre José Maria morreu e outros assumiram a liderança do movimento e que também foram combatidos. Observem que as duas revoltas foram reprimidas pelo exército brasileiro. A outra grande revolta social e que é preciso destacar é a Revolta da Chibata. Tem esse nome exatamente numa referência aos castigos físicos que os marinheiros sofriam. Eles eram punidos com chibatadas, chicotadas nas costas, como os escravizados também eram no tempo da escravidão. Essa revolta acontece como um resultado direto do uso de chibatadas pelos oficiais navais brancos ao punir os marinheiros afro-brasileiros e mulatos. O que acontecia aqui? Poucas escolas existiam no tempo do império e quando virou do império para a república, para as pessoas pobres, principalmente para os chamados órfãos e desvalidos. Uma dessas poucas escolas eram as escolas de artífices de marinheiros, que normalmente iam para lá pessoas de cor, meninos negros, e que formavam os praças, os grumetes da marinha. E que sofriam essas chibatadas e esses castigos físicos, mesmo após o fim da escravidão no Brasil. E aí, durante a ditadura civil-militar de 1964, dois compositores, o João Bosco e o Aldir Blanc, fizeram uma canção em homenagem ao líder da Revolta da Chibata, o João Cândido, cantando que ele era o mestre sala dos mares. A canção diz assim, Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, num bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre sala, e, ao conduzir pelo mar, o seu bloco de fragatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas. Jovens polacas e por batalhões de mulatas, rubras cascatas, jorravam das costas dos negros, pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda tripulação, que, a exemplo do marinheiro, gritava, Não! Glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, à cachaça, às belezas. Glória a todas as lutas e inglórias que, através da nossa história, não esqueceremos jamais. Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Essa música foi censurada durante a ditadura civil-militar porque falava de uma rebelião nas forças armadas. E aí os militares daquela época da história não permitiram que essa homenagem ao João Cândido fosse feita. O João Cândido era um homem negro que liderou essa revolta. Podemos dizer, gente, que essa é uma das primeiras revoltas de combate ao racismo no Brasil. Houveram resistências à escravidão, mas agora não existe mais escravidão. O que existe é o preconceito racial. E esses marinheiros da revolta da Chimbata levantaram, como diz a canção, um não. Não ao racismo, não ao preconceito. E tem o líder João Cândido como a grande referência aí no combate ao racismo no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais do que foi a revolta da Chimbata? Assistam esse vídeo aqui que vocês vão gostar. Rio de Janeiro, capital da República, 1910. Já faz mais de 20 anos que a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil, mas isso não impede que os marujos da Marinha de Guerra, muitos recrutados à força, a maioria deles filhos e netos de escravos, continuam sendo castigados com chibatadas nas costas. Em novembro deste ano, um dos castigos entra para a história. No convés do encoraçado Minas Gerais, um marinheiro acusado de indisciplina é barbaramente punido diante dos colegas. São 250 chibatadas. Ele chega a desmaiar no meio do castigo, mas a agressão não para. Essa é a gota d'água para a explosão da Revolta da Chibata. Poucas horas depois dessa cena de terror, dezenas, centenas de marujos se rebelam e dominam os quatro navios de guerra mais poderosos do Brasil, incluindo o encoraçado Minas Gerais. O líder da Revolta da Chibata é João Cândido, um marinheiro de 30 anos de idade que os jornais apelidam de Almirante Negro. Os revoltosos mandam um aviso ao presidente da república, o Marechal Hermes da Fonseca. Ou as chibatadas acabam imediatamente, ou os canhões dos navios de guerra vão destruir o Rio de Janeiro. Numa das mensagens endereçadas ao Palácio do Catete, eles exigem ser tratados como cidadãos de verdade, do jeito que deveria ser numa república. Com os canhões voltados para a capital, os cariocas entram em pânico e correm para as estações de trem, para fugir da cidade. O Palácio do Catete não tem escolha. Atacar e afundar os quatro navios está fora de cogitação. Os outros barcos da marinha, os que se mantêm fiéis ao governo, são inferiores, não têm poder de fogo para enfrentar os revoltosos. E os quatro navios de guerra são novinhos em folha. Afundá-los significaria queimar uma fortuna em dinheiro público. Em apoio aos marujos revoltosos, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovam a anistia para que eles não sejam punidos após deixar os navios e os canhões. Sem alternativa, o Marechal Hermes acaba cedendo. Ele oficializa a anistia e também proíbe de vez as chibatadas na marinha. Para os marujos, é uma vitória, mas para o presidente, ele próprio um militar, uma humilhação, simples recrutas mandando no país. O Marechal Hermes então baixa um decreto permitindo a expulsão dos indisciplinados. Em reação, um pequeno grupo de marujos ensaia outra rebelião, agora na Ilha das Cobras, no centro do Rio, onde fica parte das instalações da marinha. Era tudo o que o presidente queria. Ele aproveita a nova revolta e dessa vez parte com tudo para a repressão. A Ilha das Cobras é arrasada pelos tiros e pelas bombas do governo. E são presos não só esses rebeldes, mas também os envolvidos na revolta da chibata. O próprio João Cândido é detido e ele nem estava na Ilha das Cobras. Sem processo nem julgamento, muitos marinheiros são fuzilados. Outros tantos morrem nas masmorras da Ilha das Cobras, asfixiados pelas nuvens de cal virgem jogadas pelo governo. A maioria é mandada para os confins do Acre para trabalhos forçados. Em outras palavras, a anistia foi uma mentira. João Cândido, o almirante negro, sobrevive. Expulso da marinha, ele passa uma temporada na prisão e outra no manicômio. Libertado, o marujo que conseguiu acabar com as chibatadas passa o resto da vida na pobreza, vendendo peixe no centro do Rio. João Cândido morre em 1969, aos 89 anos de idade, seis décadas depois da revolta da chibata. Independente de como termina a revolta da chibata e das consequências para o líder João Cândido, a importância da sua luta, que combatia o racismo e que falava de cidadania naquele momento da história, é que eu trago aqui como reflexão da nossa aula. É importante lutar por aquilo que se acredita, sobretudo quando se fala de igualdade e de justiça social, que era a luta aí desses marinheiros da revolta da chibata. Com isso, repare que esse é um período da nossa história recheado de movimentações das classes populares na exigência de uma coisa simples, cidadania. Houve também a revolta da vacina. Lembra lá das epidemias que eu falei de febre amarela, varíola, peste bubônica? Pois é, o Brasil estava infestado dessas doenças. Era muito parecido com hoje, com a Covid-19, só que no caso era algo localizado no Brasil. Por isso chamado epidemia, certo? O que que acontecia? Havia uma mortalidade muito grande de pessoas no país naquela época por essas doenças. E muitos estudos, como hoje, para se encontrar uma cura. E a cura, nesse caso, era uma vacina. A vacina foi descoberta e começou a ser produzida. E um médico sanitarista, Oswaldo Cruz, chegou para o presidente e disse, olha, tem que vacinar a população em massa e obrigatoriamente. O presidente disse, ok. O problema é que não avisou a população. Não instruiu a população do para que é que servia aquela vacina. vacinou a população compulsoriamente, invadindo casas. E as pessoas, vendo as outras morrerem, acharam que a vacina fazia mal. Porque não houve uma explicação. Por isso que, até hoje, muita gente tem medo de vacinas. Está relacionada a essa memória histórica do que foi a revolta da vacina. Vamos conhecer o que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que foi a criadora da vacina contra a varíola, diz sobre o assunto? Vamos lá. Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião, lá no Rio de Janeiro. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era esquisita a ideia de ser inoculado com esse líquido. Ou seja, vai receber a doença para curar a doença? A ideia era mais ou menos essa. E ainda corria os boatos de que quem se vacinava ficava com as feições de boi, com as feições bovinas. Após o intenso bate-boca no Congresso, a nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro. Isso serviu de um catalisador para um episódio conhecido como revolta da vacina. O povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. Ele foi às ruas da capital, ele e o povo, foi às ruas da capital da república para protestar. Ou seja, as informações de como a vacina funcionava, como vocês viram aqui, eram recheadas de mitos, de que se tomar uma vacina que vem da doença que dá no boi, a gente vai ficar igual boi. Se tomar a vacina, vai morrer. Então, assim, não se explicava para a população para que servia aquela vacina. E aí se criou uma lei que obrigava as pessoas a tomarem essa vacina e ainda tinham as suas casas invadidas, porque era uma vacinação compulsória. E isso gerou a revolta. Observe que na atualidade, em relação à vacinação da COVID, tem muita gente ainda crendo nesses mitos, de que a vacina faz mal, de que a vacina do laboratório A ou do que do laboratório B é melhor ou pior, o que acaba gerando um problema na atualidade. Não gera uma revolta da vacina, mas gera aí também uma demora para que a gente tenha as condições sanitárias voltadas à normalidade. Além da revolta da vacina, outros movimentos urbanos aconteceram em função da insatisfação do povo com os problemas sociais do país naquela época. O tenentismo, por exemplo, reuniu jovens oficiais do exército que se mobilizaram contra o governo dos fazendeiros. Dos fazendeiros lá, do café em São Paulo e dos produtores de leite nas Minas Gerais, porque eles governavam para eles mesmos, não atendiam as necessidades daquela população. E aí, o que esses jovens tenentes fizeram? tomaram alguns fortes após o resultado das eleições de 1922, em que, mais uma vez, um candidato dessa aliança São Paulo-Minas Gerais foi eleito. O mais expressivo movimento desses tenentes foi a marcha chamada de Coluna Prestes, realizada pelo interior do Brasil e que tinha aí o ideal de pôr um fim a essa república do café com leite. Isso só vai ser consolidado, gente, com o golpe de 1930 e a chegada ao poder de Getúlio Vargas. Também, os trabalhadores das cidades estavam insatisfeitos com as condições de trabalho a qual eram submetidos nas fábricas do país e organizaram em 1917 uma grande greve, reivindicando o aumento de salário, o fim do trabalho noturno para mulheres e crianças e uma jornada de trabalho de oito horas. Professor, o que é que todas essas revoltas têm em comum? A busca pelo exercício da cidadania, a busca por direitos. E é por isso que eu sugiro vocês conversarem com seus professores, com seus colegas e procurar outras histórias de como nós, brasileiros e brasileiras, estamos construindo a história dos direitos civis, que são esses direitos ao trabalho, à moradia, à questão de ter um governo democrático e à cidadania. Converse com seu professor, com sua professora sobre esse assunto, o que é ser cidadão? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo encontro. Forte abraço aí! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti